Nós seguimos juntos trazendo muita informação aqui na tela da Band Mais, nessa segunda-feira, 9 de setembro de 2019. Hashtag informei e tá no ar. Queria só contar mais uma vez, claro, com a sua participação, você sabe, sua mensagem é extremamente importante aqui pra gente poder fazer a nossa programação cada vez melhor. Tá tudo aqui na tela, ó, 19-9-9-1-9-6-9-2-5-5, facebook.com.br Band Mais TV, tem também o Instagram, arroba Band Mais TV, e o Twitter, arroba Band Mais TV. Nós estamos em todas as redes sociais trazendo um pouquinho dos bastidores aqui da Band Mais e também as nossas informações, as notícias e tudo que você precisa saber. Nós também estamos no Spotify, no Bandcast, só pra você procurar Bandcast no Spotify e você pode ouvir também os comentários das notícias do dia. Pra falar em notícias do dia, hoje a visita do governador João Dória à cidade de Araras, prometeu entregar a duplicação de alguns trechos da rodovia Wilson Finardi, que liga Araras a Rio Claro até ano que vem. Dois trechos já serão entregues ainda este ano. Quem tem todos os detalhes, Letícia Alves. Boa tarde. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos. Em visita aqui à cidade de Araras, para a entrega de uma creche, o governador João Dória anunciou várias medidas, principalmente nas áreas das rodovias aqui do estado de São Paulo. Uma delas são as novas formas de cobrança de tarifa. Tem a ponto a ponto e também a flexível. Para quem utilizar uma rodovia de 100 quilômetros, mas só passar por 20 quilômetros, ela vai pagar só por esse trecho que ela utilizar. Também tem a tarifa da madrugada, que será das 10 horas da noite às 7 horas da manhã, seria aí uma tarifa diferenciada. Ele também falou das concessões do panorama da cidade de Piracicaba, que são principalmente a rodovia SP 308 e a SP 304, que liga Piracicaba à Águas de São Pedro e Piracicaba à cidade de Charqueada. Essas novas concessões também já terão essa nova forma de cobrança de tarifas. Felipe. Essa mudança aí na forma da cobrança do pedágio é que tem incomodado alguns moradores ali da região de Piracicaba por conta desse pedágio que hoje não existe na SP 304. Mas vamos combinar também que a SP 304 está cheio de buraco, está praticamente inviável seguir ali naquele trecho. A rodovia Wilson Finardi, essa ligação importante entre Rio Claro e Araras, precisava também dessa obra de duplicação, essa obra vai ser finalmente entregue. Os detalhes da visita ao governador, aliás, a visita do governador Araras, você acompanha no Bando Cidade às 10 para 7 da noite. Vamos falar de esporte, foi rodada completa nesse final de semana. Os times aqui da nossa região, quem vai trazer o panorama de tudo o que aconteceu, Carlos Giacomelli. Boa tarde, Carlão. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a você que acompanha ao Informei. O fim de semana não foi bom para os times de Campinas. E, Felipe, o Guarani tinha chance de sair da zona de rebaixamento depois de muito tempo. Era só vencer o Oeste, mas a equipe tropeçou em casa, perdeu por 3 a 2 e viu agora a vantagem em aumentar em 4 pontos para a primeira equipe fora da zona de rebaixamento, que é justamente o Oeste. Portanto, uma rodada não será suficiente para o Guarani sair dessa situação incômoda. No caso da Ponte Preta, que havia empatado no início da semana com o Criciúma em 0x0, todos os outros resultados não foram positivos. E a diferença para a Ponte, para o G4, ficou em 3 pontos. Então, provavelmente, mesmo vencendo na próxima rodada contra o Vila Nova, a Ponte não consegue entrar no G4. Então, a situação ficou meio complicada para os dois. Já o Bragantino perdeu para o esporte, mas, mesmo assim, manteve a liderança do campeonato com 41 pontos. E o São Bento, que empatou no meio da semana com o Figueirense, segue na zona de rebaixamento com 20 pontos ganhos. Volto com você, Felipe. Obrigado, Cartão, que trouxe o resumo de como foi o futebol aqui na nossa região. O vôlei Renata venceu nesse final de semana também. O vôlei aqui da cidade de Campinas tem conseguido resultados espetaculares no campeonato. Venceu de virada por 3x2, um jogo tensíssimo na sexta-feira à noite, lá no ginásio do Taquarau. Então, venceu o vôlei 1 de Itapetininga por 3x2, o jogo durou 2h20, só para você ter uma ideia de como esse jogo foi bastante complicado. O vôlei Renata segue aí, portanto, na competição. Gente, na sequência está chegando a Cátia Fonseca com o Melhor da Tarde. Eu te espero, como sempre, aqui todos os dias, às 2h da tarde, esperando também a sua mensagem no nosso WhatsApp 991969255. Não esquece de colocar o DDD19 na frente. Também estamos no facebook.com.br bandemaisTV, no instagram, arroba bandemaisTV. Eu fico por aqui, estou de volta amanhã, logo depois do Bastidores do Poder. Uma ótima tarde, tchau!